Grande dia pessoal, sucesso a todos! Hoje, no Amantes da Cozinha, a gente vai fazer um delicioso sequilho de limão como você nunca imaginava. Para fazer essa maravilha, só vamos precisar de uma xícara de amido de milho, quatro colheres de sopa de açúcar e quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina. São quatro colheres bem cheias. Depois disso, vamos utilizar aqui raspas de um limão. Utilizem a parte mais fina do ralador. E olha, essa receita é muito fácil. Quem está chegando agora, não esquece de deixar aquele grande like e já chega compartilhando porque essa receita está um sucesso. Depois de misturar muito bem, para ajudar a dar o ponto, vamos utilizar aqui um limão, mas não vamos espremer ele todo. Utilize o equivalente a cinco colheres de chá de suco de limão ou, se você gosta realmente de limão, pode espremer meio limão e misturar muito bem. Olha só, esse é o ponto da nossa massa até quando ela não estiver mais grudando nas mãos. Feito isso, vamos fazer o modelo dos nossos sequílios. Segue esse passo a passo, que é sucesso. Depois de fazer os pequenos cortes, vamos agora colocar em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. E por fim, vamos modelar utilizando um garfo. Por aqui deu essa quantidade. E galera, vocês não têm noção o quão gostoso é isso aqui. Quem gosta de limão vai se apaixonar. E fora que essa é uma ótima opção para um fácil venda, né? E agora é só levar para o forno, é 200 graus e deixa lá por 15 a 20 minutos. Já adiantando o resultado para vocês, é isso aí. Por aqui ficou super crocante. Que delícia. Super recomendo vocês fazerem essa maravilha aí na casa de vocês. Porque eu tenho certeza que todo mundo aí vai amar. Muito fácil, muito rápida de fazer. E é isso. Que Deus abençoe vocês e recebam todo sucesso. Se gostou, faz que nem eu. Deixa o like. E fica aqui mais alguns segundinhos compartilhando muito. Amanhã estou de volta.